Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube! DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe! Hoje eu sofro calado, passo um filme e lembro de nós dois Vejo fotos e mensagens, bate aquela saudade Ainda lembro de tudo que a gente viveu Em tantas juras e loucuras, arrependimento Mas não se deixe levar, esquece esse tempo Esquece esse tempo Deixa de orgulho, agora vamos reconciliar Sei que você não me esqueceu, não dá pra enganar Eu sou teu homem, volta logo, vem me amar Mas eu não vivo sem você, você não vive sem mim Isso tá machucando, pra que ficar assim? Nós somos dois apaixonados, tudo é tão bonito Fique sabendo de uma coisa, o mundo sabe disso Mas eu não vivo sem você, você não vive sem mim Isso tá machucando, pra que ficar assim? Senta aqui comigo e vamos conversar Eu sinto falta de você, deixa eu te amar Fala de amor DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Foi tantas juras e loucuras, arrependimento Mas não se deixe levar, esquece esse tempo Esquece esse tempo Deixa de orgulho, agora vamos reconciliar Sei que você não me esqueceu, não dá pra enganar Eu sou teu homem, volta logo, vem me amar Mas eu não vivo sem você, você não vive sem mim Isso tá machucando, pra que ficar assim? Nós somos dois apaixonados, tudo é tão bonito Fique sabendo de uma coisa, o mundo sabe disso Mas eu não vivo sem você, você não vive sem mim Isso tá machucando, pra que ficar assim? Senta aqui comigo e vamos conversar Eu sinto falta de você Mas eu não vivo sem você, você não vive sem mim Isso tá machucando, pra que ficar assim? Senta aqui comigo e vamos conversar Eu sinto falta de você Deixa eu te amar Eu sinto falta de você Deixa eu te amar DJ John John, o rei das novinhas